Ah, está recuando! Ele precisa de escolta! Anton está recuando! Ele precisa ser escoltado! Anton está progredindo! Berta está progredindo! O ouriço foi eliminado! Anton já pode avançar! Um minuto até a ponte ser destruída pelo inimigo! Ah, quase atravessou a linha de frente! Protejam-no! Atravessamos a linha de frente! Continuem indo para a ponte! Nosso tanque está ficando sem combustível! Roubem do inimigo ou nosso ataque irá parar! Entrega a inimiga a caminho! Um tanque inimigo desativou um dos nossos! Já nos restou um! Destruímos a emboscada deles! Mas nosso último tanque está quase sem combustível! Roubem do inimigo! Estamos tomando A! Combustível lançado! Estamos roubando A! Estamos tomando B! O inimigo pegou o T de volta! Lutem pelo combustível! Inimigos perto dos caminhões! Peguem o combustível inimigo! O inimigo é o T de volta! O inimigo é o T de volta! O inimigo é o T de volta! Conquistem o B! O inimigo é o T de volta! O inimigo recuperou o B. Estamos pegando o B. Dois minutos até o inimigo destruir a ponte. B entregue com sucesso. B entregue com sucesso. Estamos pegando a arma. Precisamos de combustível para os tanques. Lá, perto dos caminhões, o inimigo entrou no campo de batalha. A foi perdido. O inimigo pegou o A de volta. Um minuto até a ponte ser destruída pelo inimigo. Nossos tanques precisam de combustível. Estamos tomando o B. Combustível no ar. Faltam 30 segundos. Conquistem o A. Rápido, peguem B. O inimigo recuperou o A. Recebemos B. Roubamos combustível o suficiente. Nosso tanque pode avançar e capturar aquela ponte. Entregue a inimiga a caminho. Andem rápido e escoltem nosso último tanque para trás. Antes que o inimigo destrua a ponte. O tanque está avançando. O tanque está avançando. Protejam-no! O tanque está progredindo! Ative! O tanque está recuando! O tanque está avançando! Protejam-no! Lança-se as chamas do inimigo que entrou no campo de batalha! O tanque está recuando! Ninguém está por perto para fazer nossa escolta! Fiquem perto do tanque e protejam-no! O tanque está recuando! Ele precisa de escolta! Ninguém está escoltando o tanque! Ele está recuando! O tanque está progredindo! Escolhem o tanque para que ele possa cruzar a ponte! Escolhem os tanques para a ponte! Ninguém está escoltando o tanque! Ele está recuando! O tanque está recuando! Ninguém está por perto para fazer nossa escolta! O tanque está recuando! Ele precisa de escolta! Ninguém está escoltando o tanque! Ele está recuando! Dois minutos até o inimigo destruir a ponte! O tanque está recuando! Ninguém está por perto para fazer nossa escolta! O tanque está recuando! O tanque está recuando! Ele precisa de escolta! Ninguém está escoltando o tanque! Ele está recuando! Andem! O inimigo vai explodir a ponte logo, logo! O tanque está recuando! O tanque está recuando! Ninguém está por perto para fazer nossa escolta! O tanque está recuando! Ele precisa de escolta! O tanque está recuando! O tanque está recuando! O tanque está recuando! O tanque está recuando! Ninguém está escoltando o tanque! Ele está recuando! Faltam 30 segundos O tanque está recuando Ninguém está por perto para fazer nossa esconda O tanque está andando Faltam 10 segundos O tanque está avançando Protejam-no Todo mundo para o tanque Ninguém está escutando o tanque Ele está recuando Fiquem perto do tanque O tanque está progredindo Vejo eles perto do caminhão de combustível Juntem-se perto do tanque Eles implodiram uma das pontes Agora só resta uma ponte Temos que andar rápido Antes que o inimigo a destrua Todo mundo para o tanque O tanque está avançando Protejam-no Fiquem perto do tanque O tanque está progredindo Juntem-se perto do tanque O tanque está andando Todo mundo para o tanque O tanque está recuando Ele precisa de esconda Fiquem perto do tanque Perdemos O inimigo conseguiu destruir a ponte E impedir nosso avanço AC